Saudação a seu Zé De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar Eu ponho meu baralho no bolso Meu cachepó no pescoço E vou paparão de malar Eu ponho meu baralho no bolso Meu cachepó no pescoço E vou paparão de malar Trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar, eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quem? Se eu trabalhar, eu vou morrer A proleta defendeu Delegado que eu sou Ele me deu papar Eu ponho meu baralho no bolso Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar pra quem? Se eu trabalhar, eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quem? Se eu trabalhar, eu vou morrer De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar Se eu trabalhar, eu vou morrer De manhã cedo quando eu desço a ladeira A negra pensa que eu vou trabalhar Se eu ponho meu baralho no bolso Meu cachepó no pescoço E vou paparão de malar Se eu ponho meu baralho no bolso Meu cachepó no pescoço E vou paparão de malar Ela traz uma navalha Porta uma obra e a injustiça Protegida de Zé Pinisa Maria na barra é do brinca Caminhou de rua em rua Em busca de moradia Foi na beira do cais E conheceu a boemia Ela é de Laroyer Ela é de Mojubá Ela é Maria navalha Que vem aqui ajudar Laroyer, Laroyer, Laroyer Ela é mulher de fé, Laroyer Foi na madrugada Que a navalha deu a sua caralhada Trabalhava na madrugada Trabalhava na madrugada Trabalhava lá no cais Trabalhava na balha da caluna Mas o que você não faz Foi na segunda escola serra Eu abri e trabalha Junto com Zé Pinisa Para todo mal levar Para todo mal levar Ela é uma balança de fé Ela é uma balança de luz Ela é Maria navalha Ela é Maria navalha Que não tem a mal Maroyer, Laroyer, Laroyer Ela é mulher de fé, Laroyer Foi na madrugada Que a navalha deu a sua caralhada Ela casou na navalha Porto agra e injustiça Protegida de fé, Laroyer Maria navalha não pinta Caminho de rua em voar Tem busca de moradia Foi na beira do cais Conheceu a boemia Ela é de Laroyer Ela é de Mojubá Ela é Maria navalha Que vem aqui a juntar Maroyer, Maroyer, Laroyer Ela é mulher de fé, Laroyer Foi na madrugada Que a navalha deu a sua caralhada Trabalhava na madrugada Trabalhava lá no cais Parada, parada, calma Mas o que você não faz Foi na segunda escola serra Eu a vi trabalhar Junto com o José Piquinho Para curar todo o palco e mar Ela é uma balança de fé Ela é uma lavadora de luz Ela é Maria navalha E não tem nada nenhum Paroyer, Paroyer Paroyer, Laroyer José Pelo pincel José Peloz José Peloz Quando vem E lhe traz sua magia Para saudar todos os seus filhos E retirar feitiçaria Seu Zé Belinda, quanto bem, ele traz sua magia, para adaltar todos os teus filhos, e retirar a perdiçaria. Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver, Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver. Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver. Seu Zé Belinda, quanto bem, ele traz sua magia, para adaltar todos os teus filhos, e retirar a perdiçaria. Seu Zé Belinda, quanto bem, ele traz sua magia, para adaltar todos os teus filhos, e retirar a perdiçaria. Olha, Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver, Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver. Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver, Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver. Deus é Belinda, quanto bem, ele traz sua magia, para adaltar todos os teus filhos, e retirar a perdiçaria. Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver, Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver. Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver, Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver. Pisa na aruanda, Zé Belinda, eu quero ver. Seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior, não mexa com ela, que ela nunca anda só. Carrega sete navalhas, em malandrela da nó, seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior. Anda dia, anda noite, na luz, na escuridão, quebra feitiço e demanda, e desfaz a amarração. Coroada por Ogum, amparada por Xangô, com a força de Ansan, no terreiro ela chegou. Não mexa com ela, não mexa com ela, que ela nunca anda só. Carrega sete navalhas, em malandrela da nó, seu nome é Maria Navalha, guardiã da lei maior. Anda dia, anda noite, na luz, na escuridão, quebra feitiço e demanda, e desfaz a amarração. Coroada por Ogum, amparada por Xangô, com a força de Ansan, no terreiro ela chegou. Ele é trabalhador, Zé Pilintra no terreiro, todo mundo saravou. Ô Zé, como vai, como passou? Ô Zé Pilintra, é doutor. Ele é feiticeiro, ele é trabalhador, Zé Pilintra no terreiro, todo mundo saravou. Ô Zé, como vai, como passou? Ô Zé Pilintra, é doutor. Ele é feiticeiro, ele é trabalhador, Zé Pilintra no terreiro, todo mundo saravou. Ô Zé, como vai, como passou? Ô Zé Pilintra, é doutor. Ele é feiticeiro, ele é trabalhador, Zé Pilintra no terreiro, todo mundo saravou. Ô Zé, como vai, como passou? Ô Zé Pilintra, é doutor. Ele é feiticeiro, ele é trabalhador, Zé Pilintra no terreiro, todo mundo saravou. Ô Zé, como vai, como passou? Ô Zé Pilintra, é doutor. Ele é feiticeiro, ele é trabalhador, Zé Pilintra no terreiro, todo mundo saravou. Ô Zé, como vai, como passou? Ô Zé Pilintra, é doutor. Ele é feiticeiro, ele é trabalhador, Zé Pilintra no terreiro, todo mundo saravou. Ô Zé, como vai, como passou? Ô Zé Pilintra, é doutor. Salve Maria Navalha! Ô Navalha, ô Navalha, o seu poder não falha. Ô Navalha, ô Navalha, ô Navalha, o seu poder não falha. Vivia numa tristeza sem fim, Maria Navalha tem a dó de mim. Hoje voltei a sorrir, por isso eu estou aqui, por isso eu estou aqui. Ô Navalha, ô Navalha, ô Navalha, o seu poder não falha. Ô Navalha, ô Navalha, ô Navalha, o seu poder não falha. Ei, Navalha eu tenho fé, e ai, de quem não tiver. É pombogira de axé, não duvide do poder dessa mulher. Não duvide do poder dessa mulher. Ô Navalha, ô Navalha, ô Navalha, ô Navalha, o seu poder não falha. Ô Navalha, ô Navalha, ô Navalha, ô Navalha, o seu poder não falha. Salve Dona Maria Navalha! Saravá, Saravá, para os filhos de Umbanda, pra salvar sua banda. Saravá, 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 o seu poder não falha. Saravá, Saravá, para os filhos de Umbanda, pra salvar sua banda. Saravá, 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 o seu poder não falha. Saravá, 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 para os filhos de Umbanda, pra salvar sua banda. Saravá, 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 o seu poder não falha. Saravá, 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 para os filhos de Umbanda, pra salvar sua banda. Ele vem se demanda, ele é mestre nago Sarava minha gente, Zep Lidra chegou Sarava, sarava, fora os filhos de um banda Passava sua banda, Zep Lidra chegou Ele vem se demanda, ele é mestre nago Sarava minha gente, Zep Lidra chegou Sarava, sarava, fora os filhos de um banda Passava sua banda, Zep Lidra chegou Ele vem se demanda, ele é mestre nago Sarava minha gente, Zep Lidra chegou Sarava, sarava, fora os filhos de um banda Passava sua banda, Zep Lidra chegou Ele vem se demanda, ele é mestre nago Sarava minha gente, Zep Lidra chegou Sarava, sarava, fora os filhos de um banda Passava sua banda, Zep Lidra chegou Ele vem se demanda, ele é mestre nago Sarava minha gente, Zep Lidra chegou Sarava, sarava, fora os filhos de um banda Passava sua banda, Zep Lidra chegou Pode me chamar de covarde Mas não abandona essa mulher Pode me chamar de covarde Mas não abandona essa mulher Isso não é mulher, é uma tentação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha Escapa cá no chão Ela joga a baralha, ela puxa a navalha Escapa cá no chão Pode me chamar de covarde, mas não a batonha está Pode me chamar de covarde, mas não a batonha está Isso não é mulher, é uma piritação Ela joga a baralha, ela puxa na baralha Escafagada, chama ela, joga a baralha, ela puxa na baralha Escafagada, chama ela, joga a baralha, ela puxa na baralha Escafagada, chama ela, joga a baralha, ela puxa na baralha Escafagada, chama ela, pode me chamar de covarde, mas não a batonha está Pode me chamar de covarde, mas não a batonha está Isso não é mulher, é uma piritação Isso não é mulher, é uma piritação Ela joga a baralha, ela puxa na baralha Escafagada, chama ela, joga a baralha, ela puxa na baralha Pois é, tu não nasceu assim, foi essa mulher que provocou teu fim Pois é, tu não nasceu assim, foi essa mulher que provocou teu fim É, mas é que a culpa foi dessa bandida, que com o seu feitiço destruiu a sua vida Pois é, tu não nasceu assim, foi essa mulher que provocou teu fim Foi por amor você vivia a pagar Foi por uma estrada sem uma direção Foi por amor você vivia a pagar Foi por uma estrada sem uma direção É, mas você deu seu amor pra ela, seu tempo E ela te pagou um sonho, foi gratidão Mas não é que eu deu seu amor pra ela, seu tempo Ela te pagou um sonho, foi gratidão É, tu não nasceu assim, foi essa mulher que pisou no terreiro Tá na praça, eu tenho pedido, ela é o ex-passe, você não vai Ela é o ex-ISEio, é o ex-passe, você não vai Cara, você quer vida, ela é o ex-passe, você não vai Homem honesto e trabalhado Eu é um homem feliz e sereno Homem honesto e trabalhado É mais de Deus porque eu me encontrei com ela Provei do seu veneno e meu mundo se acabou Depois que eu me encontrei com ela Provei do seu veneno e meu mundo se acabou Oi, eita vida Eita vida de campo Conheci essa mulher que se cai na benição Eita vida Conheci essa mulher que se cai na benção Eu conheci essa bandida Reconheci essa quantidade Reconheci essa mulher que se cai na benção Cai na benção Eu cai na benção Eu conheci essa bandida E caí na perdição Eu vou ezer na bandida E caí na perdição E vida de canso E caí na perdição E vida de canso E caí na perdição Arô, exu! Olá, galera, eu vou te dar tudo Eu vou cantar uma zoela pra Dona Navalha Os tempos que eu estava na perdição Arô, ê, pombogi! Arô, ê, pombogi! A navalha velha tá na cimando Ela quebra a cor, cunhá A navalha velha tá na cimando Ela quebra a cor, cunhá E da moça de Jezebel Carbo, cunhá, vai girar E da moça de Jezebel Carbo, vai girar, vai girar E a navalha velha tá na cimando Ela quebra a cor, cunhá A navalha velha tá na cimando Ela quebra a cor, cunhá E da moça de Cezebel Carbo, te, ne hoop, vai girar E da moça de Jezebel Carbo, vai girar E a navalha velha tá na tv Ela quebra a cor, cunhá Fa na navalha velha tá na cimando Ela quebra a cor, cunhá E na boca de Dine-de-de, a pumba gira vai girar E com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã E a remanha na palha, com o que nunca foi do chão A remanha na palha, com o que nunca foi do chão E com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã E a remanha na palha, com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã E com o que diremos da penele moleque capetã A cada noite, em cada esquina, tome cuidado, ele está de olhar De terno branco, chapéu gelado, é bem trajado, ele vem atrapalhar Ele é boema, na madrugada, na encruzilhada, é que ele vai gerar Tome cuidado, nem da mulher, seu Zé Pelintra é boema, ele é o Zé Não se apaixone, por ele não, e seu feitiço é de amor, é de paixão Não se apaixone, por ele não, e seu feitiço é de amor, é de paixão A cada noite, em cada esquina, tome cuidado, ele está de olhar De terno branco, chapéu gelado, é bem trajado, ele vem atrapalhar Ele é boema, na madrugada, na encruzilhada, é que ele vai gerar Tome cuidado, nem da mulher, seu Zé Pelintra é boema, ele é o Zé Não se apaixone, por ele não, e seu feitiço é de amor, é de paixão Não se apaixone, por ele não, e seu feitiço é de amor, é de paixão Não se apaixone, por ele não, e seu feitiço é de amor, é de paixão E seu feitiço é de amor, é de paixão Salve a malandrage, salve Malandro, se na minha cara der Tem que fazer testamento e deixar tudo pra mulher Malandro, malandro, se na minha cara der Tem que fazer testamento e deixar tudo pra mulher Se tiver filho, vai deixar recordação Cara que mamãe beijou, vagabundo, nenhum vou pôr em a mão Se tiver filho, vai deixar recordação Cara que mamãe beijou, vagabundo, nenhum vou pôr em a mão Ei, malandro, malandro, se na minha cara der Tem que fazer testamento e deixar tudo pra mulher Falando, malandro, se na minha cara der Tem que fazer testamento e deixar tudo pra mulher Se tiver filho, vai deixar recordação Cara que mamãe beijou, vagabundo, nenhum vou pôr em a mão Se tiver filho, vai deixar recordação Cara que mamãe beijou, vagabundo, nenhum vou pôr em a mão Cuidado, cuidado, seu Zé Não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado, seu Zé Não mexa com essa mulher Se você pisca devagarinho Ela abre seu caminho Ela abre seu caminho Mas se você debochar Maria navalha, volta pra quebrar Ela é malandra, malandrinha lá no cais Quero ver você fazer o que a navalha faz Ela é malandra, malandrinha lá no cais Quero ver você fazer o que a navalha faz Salve, seu Zé Meu camarada Procetor das noites e das madrugadas Obrigado pela inspiração Escuridão no meu viver Preciso de um clarão na minha vida Acreditar Que em cada novo amanhecer Posso encontrar a paz perdida Na madrugada Ao caminhar a minha fé Vai seguindo a sua luz Que me ilumina No samba, no pagode ou batucada Seu Zé é o camarada que me guia Sobre o clarão da lua O balanço sou mais eu As mulheres dão carinho E da noite o rei sou eu Uma serva bem gelada Com cavaco e violão Hoje tudo é alegria Não existe solidão O balançou, foi balançou Não caiu A minha vida mudou No horizonte surgiu O balançou O balançou Não caiu A minha vida mudou No horizonte surgiu Escuridão No meu viver Preciso de um clarão na minha vida Acreditar Que em cada novo amanhecer Posso encontrar a paz perdida Na madrugada Ao caminhar a minha fé Vai seguindo a sua luz Que me ilumina No samba, no pagode ou batucada Seu Zé é o camarada que me guia No samba, no pagode ou batucada Seu Zé é o camarada que me guia Sobre o clarão da lua O balançou Mas eu As mulheres dão carinho E da noite o rei sou eu Uma serva bem gelada Com cavaco e violão Hoje tudo é alegria Não existe solidão O balançou O balançou O balançou O balançou Não caiu A minha vida mudou No horizonte surgiu O balançou 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 Não caiu A minha vida mudou No horizonte surgiu O balançou 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 Não caiu A minha vida mudou No horizonte surgiu